Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, Helder de Araújo, no seu canal Luz no Fim do Túnel. Neste 8 de junho de 2024, 8 horas e 55 minutos, na capital paulista, São Paulo. Um dia de sol. Dia de sol em São Paulo, talvez 19 graus. Bom, hoje temos alguns assuntos importantes a tratar. Re-prosseguimento ao estudo sobre Taiwan, mas agora sobre um viés militar. Nos vídeos anteriores, eu falei sobre a guerra dos chips, sobre a situação atual das grandes empresas, dos grandes interesses por trás dos semicondutores, lá na grande empresa criada por um taiwanês, da TSMC, na questão dos nanômetros, do tamanho do chip, a questão de como é que ele é feito e as disputas enormes que existem entre Estados Unidos, China. Também entra nessa briga a Samsung, japonesa, Coreia do Sul, o próprio Estados Unidos, lá tenta levar o chip para ser fabricado nos Estados Unidos e tudo mais. E uma segunda parte do vídeo, dedicado à Rússia. Então, o nosso canal prossegue a sua tendência de estar mais focado na geopolítica internacional e, eventualmente, alguma coisa sobre a geopolítica brasileira. Por exemplo, tem um vídeo aí, vocês vão achar nos vídeos que são online, ao vivo, que é o vídeo sobre a PEC das praias. Eu recomendo a quem quiser saber assuntos pitorescos ligados à questão dessa PEC, que supostamente pretenderia privatizar as praias brasileiras. E eu chamei a atenção para a questão de como, no Brasil, assuntos pessoais particulares usam e abusam do poder político, da influência jurídica, do poder do dinheiro, do poder das armas, para fazer valer os seus interesses individuais, pode-se dizer, individualistas, às expensas das necessidades da maioria da população brasileira. Nosso canal é de uma índole mais nacionalista, mais soberanista. Advogamos aí pelo mundo multipolar, pela multipolaridade e pela inserção do Brasil de uma maneira equilibrada, no meio deste jogo pesado, de gente grande. O Brasil ainda dorme em berço esplêndito, mas nós temos um grande caminho aí pela frente. Bom, então, a primeira parte do vídeo, sobre Taiwan, os exercícios militares em Taiwan, é um artigo baseado aí no jornalista Jim Yen, ele escreve sobre defesa e geopolítica no site Plano Brasil, que eu já citei também em um dos meus vídeos, onde eu cito as nossas fontes, os canais aos quais a gente se remete constantemente, para criar aí as nossas matérias, os nossos artigos, e trazer para vocês aqui na forma de vídeo e áudio aqui no YouTube e também no podcast Luz no Fim do Túnel, lá no Spotify. E as tensões no Estreito de Taiwan aumentaram, à medida que a China lançou o seu maior exercício militar na região. Isto foi aqui no mês passado. Talvez o maior exercício militar na região de Taiwan, que fica no mar da China, fica na costa continental da China, no Oceano Pacífico. Talvez desde agosto de 2022 não se via uma operação de tamanha monta. O Exército de Libertação Popular, o ELP, anunciou na quinta-feira da semana retrasada o início de exercícios militares conjuntos de dois dias. O codinome do exercício era Espada Conjunta 2024, envolvendo o pessoal e armamento do Exército, da Marinha, da Força Aérea, também usando a tecnologia de foguetes e mísseis, quer dizer, uma força conjunta coligada a ar, terra, mar. A guarda costeira chinesa também participou dos exercícios para aplicação da lei e da ordem ao leste de Taiwan, que é a famosa ilha. O pessoal também chamou de Formosa. Os portugueses chamavam de Formosa. Os exercícios abrangem o Estreito de Taiwan, bem como as regiões norte, sul e leste da ilha, incluindo as áreas circundantes, como as ilhas Kimen, Matsu, Wukyu e Donggyan. O Exército de Libertação Popular descreveu os exercícios como uma forte punição pelos atos separatistas das forças de independência de Taiwan e um aviso severo contra a interferência e a provocação de forças externas. Vamos entender essa frase aí, porque ela é um tanto bombástica, mas os chineses gostam de frases de efeito. Tem uma característica aí do soft power chinês. Veja, forças separatistas de independência de Taiwan. O presidente lá de Taiwan, que foi recentemente eleito, é abertamente pró-americano, pró-Estados Unidos. Então, naturalmente, ele está imbuído aí de um sentido de, talvez, declarar independência. Ele não ousaria tanto, porque o regime chinês que vigora hoje na China, é claro, é uma China. Só existe uma China com dois sistemas. O sistema chinês, do governo da China, da China continental, da China, do Xi Jinping, a China que é conhecida no mundo todo, e a independência administrativa de Taiwan. Isso não implica independência política ou independência do governo da China. O governo da China é um só. Mas há uma independência administrativa. Só que os limites dessa independência administrativa se chocam, frequentemente, com os limites da própria política chinesa. E veja, então, essa interferência e provocação de forças externas, aí está uma clara alusão à interferência norte-americana. Bom, o que aconteceu até agora? Veja, na manhã do dia 24 de maio, portanto, o mês passado, o Ministério da Defesa de Taiwan relatou a detecção de 49 aviões militares e 19 navios chineses ao redor da ilha, quer dizer, ao Ministério da Defesa de Taiwan. 35 aeronaves chinesas cruzaram a linha média do Estreito de Taiwan e entraram na chamada Zona de Identificação de Defesa Aérea, do sudoeste de Taiwan. Veja, a China não reconhece essa linha, né, ou essa Zona de Identificação de Defesa Aérea. Ela não reconhece isso como uma força soberana de Taiwan, porque ela não reconhece nenhuma soberania de Taiwan. Taiwan, na visão chinesa, é da China, né, é de uma China só. Na quinta-feira, então, o Taipei, que é um outro nome aí para Taiwan, detectou uma aeronave, oito navios da marinha chinesa e quatro navios da guarda costeira chinesa operando em torno de Taiwan. No entanto, o Ministério da Defesa de Taiwan informou que não detectou quaisquer sinais de atividades de fogo real por parte dos militares chineses, até porque eles não têm intenção nenhuma de atacar militarmente, de maneira bélica, a sua ilha. Os exercícios militares da China em torno de Taiwan tem como objetivo testar a capacidade da China, de Taiwan, do seu exército aí, de tomar o poder sobre a ilha. Então, eles estão testando aí o grau de independência da ilha. Isso foi anunciado aí pelo próprio ELP na sexta-feira. Então, vamos pensar assim, eles estão testando a capacidade do seu próprio exército, que é o Exército de Libertação Popular. Ele tem capacidade de tomar a ilha, se for necessário tomar? Para isso foram feitos os exercícios militares. Foram os maiores exercícios militares em mais de um ano e ocorrem poucos dias após a posse do novo presidente de Taiwan, o Lai Chin-te, que é abertamente desprezado por Pequim por defender a soberania da ilha, ou seja, o separatismo. Pequim classificou o Lai Chin-te como um separatista perigoso e criticou seu discurso de posse, onde ele pediu à China que cessasse a intimidação de Taiwan. Veja só, o Lai Chin-te nunca pede para que os Estados Unidos parem de intimidar a China. A liderança chinesa sobre Xi Jinping tem aumentado significativamente a pressão sobre Taiwan. No dia seguinte, o Comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação Popular anunciou que os exercícios continuariam em ambos os lados da cadeia de ilhas de Taiwan. para testar a capacidade de tomar o poder e lançar ataques conjuntos e ocupar áreas-chave na ilha. Logo após a movimentação dos aviões e navios de guerra chineses, o recém-impossado presidente de Taiwan, o William Lai Chin-te, visitou tropas em uma base militar no norte da ilha. E o Lai Chin-te, que é o presidente de Taiwan, disse trabalharemos juntos para demonstrar determinação em proteger Taiwan democrática. Vamos estender mais um pouquinho a análise dessa questão. Foi a primeira grande manobra militar chinesa desde que o Lai assumiu o cargo de presidente de Taiwan. Pequim, que tem uma certa animosidade com relação ao Lai e o Partido Democrata Progressista de Taiwan, e seus elementos pró-independência de Taiwan, reiterou a sua reivindicação sobre Taiwan. Daí o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China declarou Qualquer um que procurar a independência de Taiwan será superado pela tendência histórica e natural de reunificação completa da China. Daí, após essa declaração, Taiwan acusou Pequim de aumentar as tensões. E disse Continuaremos a salvaguardar o status quo através do Estreito de Taiwan e defender firmemente a democracia. Veja, quem é que fala sempre em democracia, em defender a democracia? É os Estados Unidos, né? O Ministério de Defesa de Taiwan, então, condenou os exercícios como provocações irracionais. Quer dizer, é irracional você querer ter uma ilha só, né? E mobilizou suas próprias forças navais, aéreas e terrestres em resposta. E aí a Taiwan lamentou a ameaça da China à democracia e à liberdade da ilha, né? Reiterando a confiança e a capacidade de proteger a segurança nacional. No entanto, apesar dessas brigas aí de quem fala mais, quem critica mais, quem condena mais, a vida continuou absolutamente normal em Taiwan, né? Os taiwanenses estão acostumados com essas demonstrações de força militar da China, né? Veja, então, esses exercícios militares são realmente exercícios impressionantes, né? Eles começaram a ocorrer de uma maneira mais sistemática quando a, então, presidente da Câmara dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, visitou Taiwan sem sequer se remeter ao governo da China, né? Simplesmente ela passou por cima, né? E foi diretamente para Taiwan. Foi naquela ocasião que o Exército de Libertação Popular da China lançou exercícios militares em torno de Taiwan. Inclusive, chegou a disparar cinco mísseis balísticos, né? Mísseis que caíram próximo da zona marítima do Japão, segundo Tóquio, né? Precisa ver se é verdade, né? Esta foi a primeira vez que mísseis balísticos chineses teriam aterrados em terras, em águas japonesas, né? E provocou aí alguns protestos aí de Tóquio, né? Um pesquisador aí do Instituto de Defesa Nacional e Pesquisa de Segurança em Taiwan considerou os exercícios militares chineses como desnecessários e meramente simbólicos, né? Visando intensificar o sentimento nacionalista chinês. Segundo ele, o Qin Yuqi, que é esse pesquisador aí do Instituto de Defesa Nacional de Taiwan, ele sabe que Taiwan não vai mudar, assim, o seu status quo de ter uma administração independente, uma administração própria. Ele não vai mudar isso nesse momento, né? Ao mesmo tempo, o presidente de Taiwan, aí o Lai, ele apela para um diálogo melhor com a China. E também disse que Taiwan não está subordinada a Pequim, mas que quer o diálogo, né? Um comentador chinês, né, disse que Pequim vê o discurso inaugural do Lai como uma provocação, né? Ele sugere que o Lai está tentando aumentar as tensões também para obter um apoio popular e um patrocínio melhor e maior dos Estados Unidos. Mas alertou que essa estratégia pode resultar em contra-reações populares dentro da própria Taiwan, né? Bom, o Lai, ele assumiu a presidência de Taiwan aí num momento delicado, turbulento, né? Ele enfrenta também uma oposição interna lá dentro de Taiwan, né? E também uma oposição formidável aí dentro da China continental, né? O Pequim, a capital da China, né? Beijing, né? Rejeitou a oferta do Lai para retomar o turismo e os intercâmbios estudantis Taiwan-China, né? Bom, então a coisa assim não está muito simples lá entre eles, né? Por causa aí da forte tendência americanista, né? Estadunidense do presidente de Taiwan. Veja, agora sobre as implicações estratégicas aí desses exercícios militares. Os exercícios militares feitos por Pequim no entorno do Estreito de Taiwan não apenas testam capacidades militares, também servem para enviar mensagens políticas internas e externas. Um especialista militar chinês, o Zhang Qi, destacou que as manobras se concentram em praticar um novo modo de bloqueio de Taiwan. Por exemplo, crucial se você for cortar as importações de energia e bloquear as rotas de fuga dessas forças que podem chegar até um limite, né? No sentido de independência política, né? Os analistas afirmam que a movimentação da guarda costeira chinesa nas águas próximas às ilhas periféricas de Taiwan representa um aspecto de provocação, né? Mas segue padrões já estabelecidos em exercícios anteriores, né? Essas manobras não indicam que vai haver uma invasão iminente de Taiwan, né? Mas ajudam a trazer uma certa confusão, estender um pouco o limite entre a paz e a guerra. Pode ser usado como um pretexto para uma invasão real no futuro. Então vamos concluindo aí que os exercícios militares chineses em torno de Taiwan representam uma escalada nas tensões na região. Reflete a determinação de Pequim em afirmar a sua autoridade sobre a ilha. E é um sinal, um forte sinal político. A vida em Taiwan continua a mesma de sempre. Os taiwaneses demonstram tranquilidade e uma certa paciência diante das ameaças. Existe uma complexa dinâmica geopolítica ali. E uma situação relativamente que requer cuidados, né? Nas relações entre a China e Taiwan. Então é uma relação, assim, complexa e volátil, né? Pequim reafirma sua reivindicação sobre Taiwan. Realiza manobras militares para demonstrar força. E Taiwan, Taipei, continua a defender e manter o status quo da ilha. Isso pode ter implicações aí para a paz e a estabilidade na região, né? E agora, também complementando esta questão, os Estados Unidos mandou forças especiais esta semana para ocupar duas pequenas ilhas que ficam talvez a 10 quilômetros de distância da China continental. Veja, então a ideia aí é dos Estados Unidos aumentar as tensões. E isso reforça ainda mais o crescimento avassalador da marinha chinesa hoje, que é a marinha que mais cresce no mundo. Segundo analistas, a marinha chinesa já se equipara à marinha americana. No entanto, os americanos, eles não temem uma confrontação, né? Mas também eles sabem que existe um certo limite, o qual eles não podem ultrapassar, né? E essas forças especiais, então, ocupam essas duas ilhas, procurando isolar e também dificultar o acesso da China ao Oceano Pacífico, as águas profundas do Pacífico, porque ele teria que necessariamente passar muito próximo à região de Taiwan. Daí também que esses exercícios militares visam trazer maior mobilidade para a marinha, não só a marinha militar, a marinha de guerra chinesa, como principalmente a marinha mercante. Bom, pessoal, corrigindo aí meus dois vídeos sobre os chips, que são os vídeos anteriores do canal, que aliás tiveram uma visualização excelente, gostaria de dizer que os chips da Axel, que eu mencionei lá nos vídeos, principalmente o último vídeo, esse chip da Axel, veja só, ele é produzido por uma empresa que é a SMIC, e é uma resposta às sanções da NVIDIA, né? É uma resposta às sanções da NVIDIA americana, quando ela impede a venda dos chips da NVIDIA para a China, né? O Axel, ele ainda está na fase de protótipo, tá? Em teste, ele ainda não está no mercado. Veja, mas a ideia aqui, então, é que ele poderá substituir qualquer chip aí, de silício, né? Mas o Axel ainda não saiu do papel, né? Quer dizer, ainda não existe essa vitória da China com relação à NVIDIA, né? Um engenheiro chinês, meu amigo, né? Me disse que num primeiro momento o Axel será para usos específicos aí, em termos aí do jargão da informada CPU e da GPU, né? Eu tenho um sobrinho, que ele é engenheiro de computação, ele se formou na Unicamp e depois ele prestou um concurso na Google, né? Para ser funcionário da Google, né? A Google havia comprado o YouTube naquela ocasião e tal, e ele foi para essa área, né? E depois ele foi trabalhar lá na Califórnia, no Vale do Silício, né? O meu sobrinho trabalha na Google, né? Ele me disse que o Axel ainda não existe. Ele me confirmou a informação do meu amigo, né? Do Tsai, que é chinês, né? Ele falou, olha, tio, ainda é um design no papel. É desenhado para uma tarefa específica, o processamento de imagens, né? Enquanto que a maior parte das GPUs da NVIDIA são genéricas. Porém, o meu amigo chinês, ele me disse que não, que ele não é simplesmente para processamento de imagens, que ele terá o mesmo papel que os chips da NVIDIA. Então, diante dessa contradição, eu achei melhor mencionar as duas fontes, que são fontes de alto nível, né? O fato é que o Axel tem muito potencial, mas os custos também para produzir essa nova tecnologia, nova, entre aspas, porque ele tem aí um tamanho de 20 anos atrás, né? Mas a questão dos chips, assim, ser menor ou maior, né? Eu também mencionei isso, veja, a questão do chip ser cada vez menor, né? É que ele passa a necessitar de mais energia elétrica. Então, o menor não é o melhor, necessariamente. A ideia é a seguinte, né? Quanto menor for um chip, mais próximos eles vão estar uns dos outros, né? E mais próximos vão estar os outros componentes de um chip, né? E mais calor vai ser gerado, né? Uma vez que, por causa da proximidade dos elementos, né? De separação entre um chip e outro, você tem aí uma dissipação do calor é menor, ou seja, vai esquentar mais. Por quê? Porque se o chip é menor, ele vai ter mais margem, mais limite entre um chip e outro, mais transistores, mais barramentos, mais memória, etc. Com mais consumo de energia, vai gerar mais calor, né? E o chip, hoje em dia, ele já está muito próximo do limite físico de quão pequenos eles podem ser. Existe aí uma lei de Moore, né? Uma lei de Moore. A lei de Moore, enunciada em 1965 por Gordon Moore, que é um dos cofundadores da Intel, que é uma gigante da informática, né? O Moore observou o seguinte, né? E que se transformou numa espécie de diretriz, ou de mito aí da indústria de semicondutores, né? O Moore disse o seguinte, que o número de transistores em um circuito integrado dobra a cada dois anos. Quer dizer, que o número de chips dobra a cada dois anos, né? A quantidade de chips dentro de uma placa, por exemplo, do celular, do notebook, do computador, né? Então, como ele dobra a sua capacidade de processamento, ele diminui de tamanho também, levando a um aumento exponencial no poder de processamento dos computadores, uma redução do tamanho, porque se você dobra o número de chips para aumentar a memória do seu equipamento, você tem que colocar aqui num espaço menor, né? Por isso que houve essa guerra pela diminuição do tamanho do chip, né? E também, teoricamente, você teria um custo menor também, né? Então, assim, a formulação original da lei de Moore é que vai duplicar a cada ano, né? Duplicar em termos de diminuir o tamanho e também em termos da quantidade, né? Mas, na verdade, isso vem desacelerando, ou seja, essa coisa de duplicar a miniaturização, a miniaturização do chip a cada ano fica duas vezes menor, né? Mas isso aí já não está assim, já não está diminuindo nesta velocidade, né? Então, a lei de Moore é que o chip vai ficando cada vez menor e com cada vez mais capacidade de processamento. Bom, terminamos a primeira parte do nosso vídeo. Quero apenas terminar o nosso vídeo mencionando aí a questão de que a Rússia, né? Através do seu ministro das Relações Exteriores, o Sergei Lavrov, que é hoje o maior diplomata, talvez, do mundo, né? Número um, né? Ele anunciou que a Rússia tem provas da presença de militares franceses na Ucrânia e alertou que os franceses na Ucrânia são alvos legítimos das forças russas. Veja, a França acaba de enviar agentes franceses para a Ucrânia. Pessoal, eu diria que eles estão enviando agentes franceses para a Ucrânia desde o Maidan, lá de 2014, intensificando isso após o início da Operação Militar Especial em fevereiro de 2022 e, sobretudo, após a anexação da Crimeia pela Rússia. A França, ela não acha importante o fato da Crimeia sempre, praticamente, ter pertencido e pertencer à Rússia. Quer dizer, ela não acha que isso é importante. Ela acha que ela pode questionar o fato da Crimeia ter sido sempre da Rússia. O Lavrov está atualmente em viagem diplomática por países africanos. A presença de militares franceses na Ucrânia e o reiterado apoio ocidental aos ataques da Ucrânia e agora eles estão incentivando os ucranianos a atacarem o território russo com mísseis. Então, isso vai determinar os próximos movimentos da Rússia. O Grama, que é o jornal principal de Cuba, informou que mais da metade dos países africanos estão a favor da Rússia. E a Rússia também oferece muitas facilidades no seu comércio com as nações africanas. Isso também é parte de seu esforço diplomático. Hoje, mais da metade dos países africanos tendem para o lado da Rússia e da China. E o Sergei Lavrov, então, alertou que soldados franceses, sejam eles força especial, instrutor, mercenário, é alvo das forças russas. O diplomata russo, o Sergei Lavrov, ainda observou maiores informações sobre essa questão lá na conferência de imprensa que ocorre na República do Congo, na África. Então, assim, a presença de militares franceses na Ucrânia e a permissão ocidental dada pelo Joe Biden para a Ucrânia atacar o território russo vai determinar os próximos passos da Rússia. O fato é que 1.100 soldados franceses já estão na Ucrânia a pedido do seu queridinho comediante, o senhor Zelensky. Então, a viagem de Lavrov à África é um movimento diplomático em resposta à expulsão de Paris de certos territórios africanos que não querem mais a interferência colonialista da França na África. Vocês viram o que aconteceu ali em alguns países recentemente. E o fornecimento ocidental de armas à Ucrânia prossegue como se não estivesse acontecendo nada. Lavrov afirma que isso coloca a humanidade em risco, o que parece ser exatamente o objetivo de Washington. Não é novidade que militares franceses desejosos de agradar o Rabino Sam, o seu tio Sam, estão na Ucrânia desde o início do conflito. Esse novo destacamento é para reforçar a conferência de paz convocada pelo tirano cômico ucraniano Zelensky na Suíça. Veja, ele convocou lá uma conferência de paz na Suíça sem a participação da Rússia. Quer dizer, uma completa comédia, uma palhaçada boba. Bom, e também ontem eu falei sobre a questão do discurso de Putin na conferência no fórum que está havendo em São Petersburgo. Vocês estão sabendo que os Estados Unidos bloqueou a ida do conferencista que é um dos nossos melhores jornalistas e fonte dos nossos canais, que é o Scott Heater. Ele foi impedido, o seu passaporte foi tomado porque os Estados Unidos já trilham o caminho da tirania contra seus próprios cidadãos, sobretudo os seus melhores cidadãos. Bom, pessoal, é isso. Estamos aqui com 30 minutos de vídeo. Convido-os a se inscreverem no canal, divulgarem suas redes, acionar o sininho para que o YouTube saiba que você esteve aqui na nossa mídia independente, mídia alternativa, no nosso canal de livre expressão, livre comunicação. Muito obrigado por seu apoio. O canal está crescendo de maneira natural, sem nenhuma ansiedade de ser o melhor ou o maior. Só queremos dar a nossa contribuição para melhor informar o brasileiro e as pessoas. Também o canal já está chegando em Angola, Moçambique, Portugal, o que nos deixa muito felizes. Pessoal, então, obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.